Olha, vamos fazer o seguinte, vamos direto para a Avenida Barão de Maruim, porque quem está acompanhando o desfile cívico, aliás, o Grito dos Excluídos, hoje também é o dia de berrar, né, digamos assim, com Candice Matos. Candice, muito boa tarde, como é que está a movimentação por aí? Boa tarde, Tiago, boa tarde a você que assiste ao Balanço Geral. A gente está, nesse momento, acompanhando a passagem do Grito dos Excluídos, que está na 23ª edição. Nesse ano, o tema central desse protesto, que reúne centrais sindicais, cidadãos, religiosos, é a democracia. É um momento, inclusive, oportuno, não é, Tiago, diante dessa realidade que você mesmo já falou, tantas dificuldades que estamos enfrentando. Vamos ver agora aqui, vamos mostrar a faixa que eles carregam. São diversos grupos, diversas centrais sindicais que estão fazendo aqui esse protesto. A maior parte deles questiona a questão do presidente Michel Temer e esses escândalos de corrupção. E a gente acompanha os jovens todos participando desse protesto. Eles saíram por volta do meio-dia, 10 para o meio-dia, e já estão aqui, na altura da Barão de Maruim, com a Avenida Gonçalo Prado, Rolimberg. Então, já fica aí a dica para as pessoas que estiverem na intenção de trafegar por essa localidade. O Grito dos Excluídos, tradicionalmente, encerra os desfiles. E houve, logo no início da manhã, por volta das 10 da manhã, desfiles das escolas. Ao todo foram 24 escolas, 17 estaduais, e elas trouxeram diversas inovações, como carros alegóricos, as roupas, sempre com muito brilho, muito colorido. Foi bonito de se ver. Na plateia, Tiago, algumas pessoas aproveitavam para criticar essa questão da educação integral. As pessoas ainda não entenderam muito bem qual é a intenção da Secretaria de Estado da Educação. Mas também tinham pessoas que falavam muito sobre o patriotismo, sobre o amor ao próximo. E que é preciso, nesse dia da independência, a gente lembrar do amor às pessoas, para que essa nossa realidade mude. Para que não haja tanta corrupção e tanta revolta da população. Vou mostrar mais uma vez o protesto do Grito dos Excluídos. A gente está agora bem em frente ao palanque central. Ainda existem algumas pessoas acompanhando essa mobilização, alguns políticos, olha, vamos ali para o palanque. Vou pedir para o repórter cinematográfico, o Hudson Vicente, ir para o palanque. O palanque está o vice-governador Belivaldo Chagas. Vamos lá mostrar para o nosso telespectador o que está acontecendo nesse momento. Olha, a vice-prefeita Eliane Aquino, o vice-governador Belivaldo Chagas, O secretário estadual de educação, Jorge Carvalho, todos acompanhando essa movimentação, esse grito de protesto aqui das pessoas. Olha, os políticos, eles ficaram, o que chama a atenção para nós, eles ficaram para ver o protesto da população. Para ver o protesto das pessoas. Afinal de contas, esse dia é muito importante, é para lembrar que o Brasil, ele está aí, está vibrante, está pulsante e ele ainda tem solução. Tiago, a gente continua aqui a cobertura completa desse dia de patriotismo aqui na Avenida Barão de Maruim. Você acompanha logo mais à noite no Jornal do Estado. Segue com você aí no estúdio. Obrigado, Candice Matos, pelas informações. E olha, lembrando o seguinte, em todos os detalhes do desfile cívico, você vai acompanhar já já, ainda nessa edição, no Balanço Geral Sergipe. E olha, lá no palanque oficial, Belivaldo Chagas está como governador interino, até porque Jackson Barreto está afastado por conta de uma cirurgia de catarata. E a vice Eliane Aquino, a vice-prefeita de Aracaju, está de fato como prefeita, porque Edvaldo Nogueira está nos Estados Unidos. Vai aproveitar o feriadão, coisa boa, hein?